Eloy, queria agradecer mais uma vez por ter salvado a minha vida. Garanto que meus suprimentos vão manter você de pé pelos ermos. Amém. Amém. O que acha de Sonora? É um lugar e tanto. É, desde que ignore o cheiro de esterco. Ah, me ignora. Não vou sair vagando por aí, eu juro. Precisam de mim aqui. Companheiros sofreram mais na mão do Eclipse do que eu. Muito mais. Faça o que puder por eles, Yef. Sim. Será menos do que você fez, mas darei o meu melhor. Você receba aí o que sai. Ah! Sim, a água está... Que sobra sobre seus pés de floresta. Não tenho... Mas se precisar de comida quentinha, podemos vender. Que sobra sobre seus pés de floresta. Coitada. Ele está bem? Nem melhor e nem pior que o resto da vida. Não. Por favor! O coro não quer falar comigo, não sei mais o que fazer. Por que não começa me contando o que houve? Sou de Induante, ao norte. Uns dias atrás, acordei com os gritos dos vizinhos sendo atacados por rebeldes Tenecfi. Eram só batedores. Mas foi difícil expulsar eles de lá. Se vierem mais invasores... Não somos guerreiros. Vamos todos morrer. Achei que o coro fosse ajudar. Achei que todos nós fôssemos frutos da mesma terra. Mas foi uma forasteira, a única pessoa que quis me ouvir. Seria esperar demais que você... Também ficasse ao nosso lado nessa luta? O coro representa a voz de todos os utaro. E normalmente eu jamais o questionaria. Mas os povoados distantes, como Induante, são terras perdidas. Por isso estão fora da proteção de Sunor. Não querem nem me ouvir sobre essa situação. Rebeldes da Regala. Sabe por que eles atacaram vocês? Você pergunta por que o sol se põe à noite. Eles são Tenecfi. Vivem para lutar. Muitas vezes entre eles mesmos. E desta vez, meu vilarejo virou alvo. Os rebeldes querem nossos suprimentos para alimentar a campanha deles contra os clãs ao oeste. Eles não estão atacando aqui. Por que vocês não vão pra Sunora? Deve ser difícil de entender pra uma forasteira. Os utaro carregam sementes que são plantadas quando morremos. Meu povo já plantou muitas sementes no bosque de Induante. Um presente dos anos velados. Conhecidos como ataques rubros pelos forasteiros. Nunca vamos embora. Sacrificamos muito. Se eu for lá pro norte, vou procurar saber como estão. É tudo o que eu peço. Quando chegar ao vilarejo, procure o Kion. Ele comanda nossas defesas. O Kion. O Kion. O Kion. O dia fica mais radiante com você, filho. Que surpresa agradável. Que entrevivência, meu Deus. Que paz a salto. Saudações. Que paz a salto. Que paz a salto. Que paz a salto. Que paz a salto. E ali? E ali? E ali? E aí? E aí? Agora uma coisa que eu preferia não saber... Tem um CNS que não sabem como... Vamos falar de outra coisa. Sim! 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 Tchau, tchau. Você sumiu. Você sumiu. Você sumiu. Sem espaço aqui. Vai pro depósito. Você sumiu. 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 Eu 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 sumiu. Não deixem eles passarem! Eles lutam! Cura, Gonti! Uh! Poupem os sorrisos para suas famílias. Os Tanecfin entendem apenas a força, e a nossa não tem a melhor imagem. Eles vão voltar. Você, que ganhou a luta de verdade para nós, vem aqui. Quero todos fortificando a passagem! Ah, seus guerreiros são... Como frutas ainda verdes? Precisa ir para o depósito. São crianças brincando com pedaços de pau. Faço o que posso para que fiquem vivos. E vai ficar mais difícil. Até agora só vimos batedores. Mas não vai demorar até que eles retornem com um ataque total, e se trouxerem máquinas com eles. Vamos precisar mais do que otimismo para vencer. Você parece conhecer as táticas dos Tenecfi. Quando os clãs Tenecfi afastaram os evasores Karja, eu me juntei na luta. Os Tenecfi te ensinaram a lutar? Mais que isso. Te ensinaram a trabalhar com metal. Sou o único Taro que sabe fazer isso. Nunca pensei que ia usar o que aprendi deles para enfrentar eles mesmos. Depois, vamos aqueles têncfi. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Podemos conversar aqui. Então, qual o plano? A ideia é fazer novas armas pros meus aspirantes a guerreiro. Enviei meu melhor escalador Vals até o Rufanar pra pegar material que faltava. Pouca largas deixam sementes de metal úteis no topo da montanha. Devido à desordem, as máquinas são tão perigosas quanto a escalada. Vals ainda não voltou. Já montamos nossa defesa, mas estamos ficando sem terra. Se a salvadora de Meridiana estiver disposta a nos ajudar mais um pouco, pode pegar o que nós precisamos. Você sabe quem sou? Ruiva Gargo. Luta melhor do que dez guerreiros juntos. Você é bem conhecida. E a sua discussão com o Koro também é conhecida. Sei que esse lugar é muito importante pro seu povo, mas vocês são poucos e tão mal equipados. Poderiam partir e ficar a salvo. Você já viu uma flor tão pequena e branca que, quando cai, parece que nevou na primavera? E a filha as chama de invernalha. Ela estava com essas sementes no dia em que deu o último suspiro. As sementes dela crescem no bosque, no coração de Entoante, plantadas pelas minhas mãos. Assim como as sementes de cada irmão e irmã que perdemos durante os ataques rubros. Nós... Eu... Não abandono eles. Sinto muito pela sua filha. Os ataques levaram ela. Eu encontrei minha paz a cada caixa que caiu na minha lança. Agora tudo que tenho dela está plantado no bosque. Nenhum Tenek vai me tirar daqui. Todos os Utaro levam sementes com eles? Recebemos o sementeiro quando nascemos. Quando morremos, enterro as sementes. Para lembrar a todos que a morte gera vida. É dessa forma que acompanhamos o ritmo do mundo. Por que o caminho até Rufanar é tão perigoso? É uma caverna lagada com espaços imensos. Que são desbravados só pelos habilidosos. O lugar sempre foi um abrigo para o meu povo. Mas máquinas começaram a patrulhar as passagens mais profundas desde a desordem. Ainda assim, Entoante e o bosque vivem das águas geladas. Estamos ligados àquele lugar tanto quanto a essas sementes atrás de você. O que você faz aqui, exatamente? Sou metalista de Entoante. Mas tudo que você precisa saber sobre mim é que meu plano é manter o meu povo vivo. Graças a você, temos uma chance disso acontecer. Me fale sobre essas sementes de metal. São... difíceis de pegar. Os bocas largas as semeiam. Precisa ser rápido para pegar antes que o solo e a água levem elas embora. Mas o metal delas é o mais resistente que já desce. Sem isso, nós temos pouca chance de sobreviver. Se não posso convencê-los a partir, teremos que fazer umas armas. Muito obrigado. Não temos muito tempo. Venha comigo. Por aqui. Com essas sementes e muita sorte, podemos sair com vida dessa situação. Vamos torcer para que esses brotos consigam se defender das máquinas. Não consigo proteger uma área tão grande. E meus joelhos já estão velhos. Me parece que eles optaram por ficar aqui, assim como você. Será a maior luta da vida deles. Quase lá. Fizemos o possível para esconder quem não é capaz de lutar. Mas se cairmos, os Tenecfi vão encontrá-los. Chegamos. E é isso. Tem alguma pergunta? Tô pronta. Boa sorte. Vem me ver na forja quando você vem. Mal lhe posso esperar pelo nosso turno. Cuidado. Quero que seja melhor. Melhor eu descobrir um jeito de chegar lá em cima. Preciso chegar lá em cima. Preciso chegar lá em cima. Vamos lá. Preciso me secar um pouco. Vinha. 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 Tchau, tchau. 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 Eu me derrubbei! 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 Eu me derrubbei!